É inaceitável a tentativa de execração pública a qual o ex-presidente Lula está sendo submetido. Nós não podemos esquecer que Lula é o presidente que mais fez na história do Brasil, pela população pobre, pelos negros, pelas mulheres, todos ganharam na sua administração. Portanto, é preciso mobilização e luta, vigilância permanente da militância, participando de todos os atos em defesa da democracia e contra o golpe.